Ui, voltei. Vendo campeão. Vai querer minha arma e de extintivo também? Eu vou de boneco AD, eu acho. Não vou de maguinho não. Não sei que a Luxe decida pegar um Yasuo. Ah, meu Deus. Já me dá vontade de jogar de Ashe, já. Pode ver isso aí. Luxe vs Trynda. Ó a Celso. Ah, eu vejo Trynda e já dá vontade de jogar de Ashe. Pra dar slowzinho. Ah, eu virei fã dela, gente. Desculpa. Onde projeto? 30 segundos para a liberação das tropas. Ele podia ter visto minha flecha do Fog, né? Também que não viu. É impossível que o Buff vá passar um minuto de cooldown dela. Não tem como, é muito roubada pra ter um minuto de cooldown. Nossa resistência continua. Você não eliminou um minuto de cooldown. Cara, a boneca da solo no auto-ataque. Quebrado. Pô, o cara não deu chance pra Nami, né? Ah... . Enfiou o peixe no arpão. . . Eu acho que eu fui mais otimista do que a Nami no nível 1. Eu acho engraçado ali que a Jinx me deu um auto-ataque com a metralhadora, vendo que nós duas estávamos com o ritmo fatal procado. Na minha cabeça eu deveria conseguir dar auto-ataque nela e ela não, mas vai entender. Nossa, Ghost aumenta a duração quando você pega a kill? Juro que eu não sabia. Deve ver se dava resistência a slow. Graças a Deus não dá, né? Eita, como é que você prepara aí? Coitado! Crucificaram o Pyke. Isso, o maluco ele deu um insect na Jinx. Cara bom de Pyke. Fiquei até feliz que ele pegou a kill. Ficou bonito. Ai! Oxi! O que é isso? Não dá dano? Ah, não dá dano? Ah, não dá dano? Ah, não dá dano? Eita! Eita! Cara bom! Ah! 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 Assiste! Fiquem ao meu lado! Resistir na raíba... Irmano? Ah ah! Neutralizado! Ativar armadura! O que é isso? 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 O que é isso?